Uma explosão solar de forte intensidade atingiu a Terra no dia 17 de abril. Dessa vez, a explosão solar foi responsável por um blackout generalizado dos sinais de rádio que durou algumas horas em diversas partes do planeta. E pode até mesmo ter danificado satélites de comunicação. Ficaram curiosos? Então, vem comigo que é logo depois da vinheta. Eu sou o Marcelo e sejam bem-vindos ao Segredo de Tudo. Se você já se interessou pelo assunto e quer saber mais sobre essa tempestade solar, fica no vídeo até o final e já deixa aquele like para ajudar o canal. Então, bora que essa é uma notícia astronômica. Nos últimos dias, a Terra tem sido atingida por sucessivas tempestades solares, devido ao aumento da atividade solar. Inclusive, no dia 18 de abril, uma tempestade solar considerada de forte intensidade foi responsável por gerar um blackout nas comunicações de rádio em partes do Pacífico, Austrália e na porção leste da Ásia, durante algumas horas. Segundo análises, uma tempestade solar de classe X2, que é a segunda mais forte, gerada pela mancha solar AR2992, gerou um blackout nos sinais de rádio e em dispositivos de ondas curtas por algumas horas, em vários lugares do mundo. De acordo com a NASA, as tempestades solares são poderosas explosões de energia causadas por uma combustão repentina que ocorre no Sol. Quando uma explosão solar ocorre, uma grande quantidade de massa coronal é lançada ao espaço. E quando essas partículas chegam ao nosso planeta, o campo maquinético da Terra bloqueia grande parte dessas partículas. Mas quando essas tempestades são muito intensas, parte dessas partículas conseguem atravessar a nossa atmosfera e provocar danos aos meios de comunicação, como satélites e linhas de transmissão de energia. E através dos dados obtidos do Solar Dynamics Observatory, conhecido como SGO, talvez não pare por aí. Pois, de acordo com as imagens feitas pela NASA, as manchas solares AR2993 e AR2994 estão diretamente apontadas na direção da Terra. Portanto, possíveis episódios de ejeções de massa coronal vindos dessas manchas poderão vir direto para a Terra. E como a atividade solar vem aumentando, possivelmente nos próximos dias ou semanas, outras tempestades solares ocorrerão. E os cientistas estão utilizando o Observatório Solar e Heliosférico, chamado SOHO, para monitorar outros eventos de tempestades solares. Vale lembrar que os ciclos solares duram cerca de 11 anos e estamos chegando no auge desse ciclo atual. Também é interessante falar que as tempestades solares quando atingem a Terra são geralmente inofensivas, na maioria das vezes gerando somente belas auroras boreais. Somente as tempestades mais intensas podem criar maiores problemas, como ocorrido nesta semana. Só para a informação, a última grande tempestade solar que atingiu a Terra foi classificada como X1 em 1859 e causou diversos problemas elétricos por onde passou. Outro detalhe interessante é que os operadores de telégrafo da época receberam descargas elétricas enquanto trabalhavam. Imagine hoje em dia que tudo bem dizer é eletrônico. E você, o que acha disso? Sabia que estávamos sendo atingidos por tempestades solares? Acha isso perigoso? Você sabia que muitos satélites são parcialmente desligados durante essas tempestades? Bom, deixa a sua opinião aqui nos comentários que nós queremos saber. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço! Eu fui! E aí E aí